Nesse vídeo nós vamos construir um abstrato e nós vamos usar, em vez de pincel, nós vamos usar a espátula, tá? E para poder compor o trabalho, a gente vai usar umas linhas básicas de construção. Então nós vamos usar a linha vertical, que a linha vertical, ela ajuda a segmentar a tela e também leva o olhar para cima, tá? A linha horizontal, que ela traz tranquilidade para o trabalho, tá? Lembrar da linha horizontal, lembra do horizonte, a linha do mar, tá? E a linha curva, que essa linha, ela representa o movimento. É simples, é só lembrar da roda, tá bom? Então vamos começar o nosso trabalho? Aqui eu estou criando a composição da nossa tela, tá? Usando as linhas que eu havia dito, tá? De uma maneira aleatória, sem grandes planejamentos, tá? Tchau! 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 Bom, aqui eu estou valorizando as linhas e me apoiando nas linhas curvas, que as linhas curvas dão um movimento ao trabalho, lembrar do círculo ao movimento. A linha horizontal, que dá tranquilidade ao trabalho, estou colocando algumas linhas e vai equilibrando o trabalho também. A linha vertical, lembrar que a linha vertical segmenta a tela e leva o seu olhar para cima. Tchau! E aí Aqui estamos encerrando o nosso trabalho E aí eu vou te dar a opção de qual posição você acha mais interessante para você usar o trabalho Então essa é a primeira A segunda A terceira E a quarta que eu achei a mais interessante A quarta que eu achei a mais interessante